O que a gente tem que sempre ter cuidado, né Elias, é ter calma, não comprar por curso, pesquisar bastante, analisar se é necessário, porque a pessoa tem um estilo, vou comprar porque está barato, não façam isso, geralmente cai em fria, né Elias, não pesquisar, se a pessoa conseguir monitorar o preço, porque o que acontece, estava 80%, agora a Black Friday por 50% e continua mesmo 80%, quer dizer, não é Black Friday, né, isso que a gente tem que cuidar, né, cuidar também, porque assim, a promoção, essa campanha, na verdade que é feita, todos os direitos do consumidor tem que ser respeitado, né, a questão de garantia, né, mas está na promoção, não tem garantia, tem garantia, igual, tudo igual, tá Elias, então todos os direitos do consumidor são preservados nesse dia também, tá bom Elias? Exatamente, então o que preocupa, às vezes que quando você vai na loja, você vê o produto, conhece o produto, conhece até às vezes o próprio vendedor, é mais fácil, agora, pelas compras, pelo, pelo, pela, pela internet, é que às vezes a pessoa pode entrar em frio, não é Jean? Exatamente, exatamente, tem que ter um cuidado, na verdade, essa campanha, ela é muito direcionada para as compras na internet, né, Elias, então assim, cuidado, a compras na internet é uma coisa muito boa, né, desde que esteja no site seguro, que a pessoa tem que se certificar, olhar ali o CNPJ, ter endereço, telefone, gasta um pouquinho de tempo, mas certifica, cuidado com o, né, não é, é que sejam todos, mas o site ponto com só, né, que geralmente é internacional, não é necessariamente assim, mas geralmente são sites internacionais, mas certifica, e comprando pela internet tem uma coisa muito boa, né, Elias? Chegou o produto, na data que chega o produto, a pessoa tem sete dias para arrepender, sem nenhuma explicação não precisa explicar nada, ela pode se arrepender e devolver, inclusive com essa devolução a despesa de transporte devolver essa despesa é pelo fornecedor, né Elias então assim, comprou, chegou no dia que chega, fica bem claro não é o dia que comprou, mas eu comprei já passou sete dias, não é o dia que comprou chegou na sua casa, você deu o recebimento tá ali, você tem sete dias por arrependimento, sem nenhuma explicação entendeu Elias? Perfeito, e qualquer dúvida, procure o Procon do seu município, aqui em Balneário e Cambori nós temos um Procon bastante atuante, né Jean? Só procurar o Procon, pra informações inclusive, né? Elias, uma coisa que a gente tem que sempre frisar Procon, hoje tem um site, realmente, muito bom, que é o consumidor.gob que é um site que tá na plataforma do governo federal muito bom esse site, é preciso um reclame aqui, então assim Elias aquilo que a gente começou na nossa entrevista bastante calma, né Elias? Tenha calma, não seja impossível, com certeza vai evitar inúmeros problemas, Elias Valeu Jean, Carlos Lopes, diretor do Procon de Balneário e Camboriú, alertando você, né? Pra nossa Black Friday, a sexta-feira negra na tradução livre, grande abraço Jean Obrigado, obrigado, isso é uma disposição Elias, uma abração bem grande a todos